Saudações, quem fala com vocês é o Phil, e galera, sejam bem-vindos aqui a uma nova série no canal com o Contos do Abismo. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Contos do Abismo, e estamos com o Phil, que vai nos ajudar nessa enorme saga de Obscure, um jogo muito clássico. Muita gente deve conhecer, muita gente deve ter nostalgia, que a gente resolveu jogar pra alegria de todo mundo. Esse jogo é bom. Esse jogo é bom demais. Eu já joguei, eu cheguei até no finalzinho da versão de PSP, só que eu pedi o save, e ficou por isso mesmo. Então, eu joguei quando eu era mais novo, mas não lembro de muita coisa, então vamos corrigir isso e vamos entrar no jogo. Vamos jogar no normal, e já começa a tocar de cima. Não deixei a gente jogar no Rage, é isso, senão a gente jogava no Rage. Confio. Ó, escolinha, ensino médio. E esse Simple Plan tocando aí? Já tem que ter o Simple Plan, mano. Já parece mesmo. Ó, os basqueteiros. Ei, nem pode fazer esse que ele fez, mas tudo bem. Kenny, absolutamente ninguém marcando ele. É porque ele é bom, né, mano? O pessoal tem medo de marcar. O Josh, o garoto esquisito, o nice guy, ei, nem podia fazer esse aqui. Stan, o maconheiro. Shannon. A gostosa. A gostosa. A irmã. A irmã. A irmã. O pessoal tem que transportou pra longe. O Josh, sai do caminho. Mas eu tenho que terminar minha história sobre o basqueteiro, mas eu não sei o que é. É verdade. Vamos lá, vamos jogar no banho. Tino, você disse que você estava indo muito rápido. Dê isso pra mãe e pai, não pra você. Sempre a mesma história com você. Eu sei por que você não quer vir para casa. Kenny... Caralho, você viu? A bola fez um... A gravidade não existe pra bola, mano. O cara é bom demais, pô. Não, isso é bem, tá tudo bem. Você só vai. Os caras tomaram banho e voltaram com a mesma roupa, véi, suada. É, eu vou jogar um pouco mais de basquete. Ok, tudo bem. Até mais. Aí tu vai com a banho e tu bota a mesma roupa. A mesma roupa, véi. Ó. Manja. Fala dele, fala dele. Fala do Jordan Michael, véi. Fala dele. Ó. Mano, o cara é muito bom, velho. Não erra, véi. Não erra. Que isso? Não, não, não. Jamais errei, tiro. Ai. Parece até que a cena está só em loop, mano. Né, mano? Caralho, o cara é muito bom. Só parece, mano. Comandos. Os comandos são bem, aparentemente, é de boas. A escola instalou isso aqui, caso o incêndio começasse. É, é bom, né? Então, no controle é um pouco mais complicado, os comandos. Mano, no teclado é W, A, S, D, Enter, é o... A Ashley tá me chamando. Eu deveria ter me deixado o meu celular. Ashley? Leon! Eu espero que não seja dessa Ashley. Toma, né? Olá. Kenny, você deveria chamar. Não, essa Ashley lá é diferente. Ashley, não. Não, essa é a gostosa. A outra é a irmã mesmo. Olha o diggsol ali, ó. Vou roubar o diggsol. E não seja tarde dessa vez. Por que eu tenho a foto por um cara gostoso na parede? Não sei, mano. Ei, o que é? Onde está a minha baga? Onde está a minha baga? O braço do maluco é uma arma, mano. O maluco podia sair no soco com os bichos, o mascote de lesão tubarão. Não, pode vir um bicho, mano. Eu tenho um Saitama aqui do meu lado, mano. One Punch! Aqui onde acontece a broderagem, chuveirão dos cria. Padrão, né? Lá é comum todo mundo tomar banho junto, eu acho inquisito, mas... Big de espada, ué. Cutscene. Ai, que medo. Vou mostrar que não tem ninguém, hein? Espaço quando tiver aptitude física disponível. Ou seja... Ou seja, os personagens é fumante, né? Ah, eles vão se pá, eles vão se mesmo. Eu vou seguir, por que não? Por que não? Por que não, hein, mano? Tem que atrasar de sua bag, mano. Eu não sabia que tinha um jardim por trás da sala. Mano, o cara nem tá... Mano, o celular tá com ele, velho. O mais importante que o cara tem. Pelo menos isso. O que que esse cara deve ter de tão importante nessa mochila que o maluco vai, tipo... Sei lá, pro Nether buscar? Calcinha. Olha isso aqui, velho. Mano. Quem que entraria nisso aqui, velho? Mano. Na moral, quem em sã consciência ia entrar num porão desse assim? Se for pra descobrir que eu uso calcinha, eu vou pra qualquer lugar, mano. Mas aí ele confessou em vídeo, né? Aí agora já vazou. Não, não, não. Você vai cortar essa parte. Ih. Né? Claro. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar, vou cortar, vou cortar. Confia. Confia, porra. Maluco. Eu sei que o cara pegou uma pistola e tal, mas... Porra. Eu não ia nem fudendo, mano. Na moral. Mano, eu ia pegar a pistola e falava assim, ah, vou zoar. Eu ia dar uns tiros pra cima, tá ligado? Sai correndo, foda-se. Os comandos são meio cagados, tá. Eu gosto disso aqui do outro jogo. Ok, vamos lá. Tipo assim, não funcionaria na vida real, porque ele meio que, né... Não tem como arma ciclar com ela toda... Colada desse jeito. Essa fita ia estourar. Ou a arma ia travar. Um dos dois. Mas eu gosto da tentativa. O que do diabo? Passou... Passou um anão, mano. Um anão. Um anão não, mano. Anão não? Anão não. Então é um anão rebaixado. É isso. Anão rebaixado é foda. Ah, tem o de lá. Anão rebaixado. Caralho, é um mini. É um gnômio. Um gnômio. Ah, sim. Tem o escuro, né? Os escuros. Uhum. Vamos lá. Tá, a lanterna... A lanterna dá overhit, mano. Tá bom. Isso faz todo sentido, mano. Pegar a lanterna e usar muita lanterna, a lanterna vai dar overhit. Seringas e produtos estranhos. Mano, o cara não tá... Mas tem sangue aqui, velho. O cara simplesmente cagou pra tudo. Sangue não, sangue não. Suco de grosênia. Tem gav... Mano, tem umas gavetas aqui, umas gaiolas, sei lá. Tem sangue no chão. Zé, é um matador. Por que que pode estressa dessa porta? Dentro da escola do maluco, velho. E o cara não acha que foi suspeito. Ah, até achou, né? Mas tem que pegar a bolsa de bolsa. Ah, foda-se. Tem uma pistola, né? É, foda-se. Você acabou de falar aqui, olha o tamanho do braço dele, velho. O cara é uma arma humana. Tudo bem, tudo bem. É. Se pá, o cara tá perdendo é DPS, porque ele tá indo num negócio e não no fogo. Tá perdendo DPS, mano. Tá com a build não óptima. Eita. Careca! 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 Injetaram a injeção do carequismo nele, velho. Botaram calvíssima Macau nele. É, ficou com a olheira também. Olha o olho dele, todo pretão, hein? Mano, esse cara tá parecendo eu, velho. Não tá parecendo eu, velho. Eu me reduzi a um guaxinim. Eu me reduzi a um guaxinim. Se esse cara tivesse barba e fosse... Não tivesse desnutrido. O cara ia ser igual a mim, velho. Se tivesse um metro e meio. Ih, um metro e meio não, um metro e meio não. Eu não sou pequeno, não. Ih, não tô contornando. Esse cara também... Ué. Ah, confirmo. Vou deixar, tô entrando... Aí, eu entro aí. Mas esse cara não é pequeno, não, mano. Esse cara curvado é do tamanho do Kenny. Olha aí. Não, porque a cabeça dele é grande, pô. Não, mas esse maluco fica em pé. Ele tá com aquela postura gamer. Tem uma postura gamer. Postura gamer. Claro. Mano, olha o tamanho da cabeça desse maluco, velho. Ué? É cearíssimo, mano. É cearíssimo, deixa, mano. Também sou, mano. Por isso o cara parece comigo, cê, pô. Todo mundo no Ceará tem a cabeça gigante. Todo mundo no Ceará é calvo. É assim que mira? É. Como é que mira? É assim? É. Desse jeito. Parararapiii. Pararaparou, pô. Mano, tá bom. Vamos ver. É o teu lantero, tu não tem. Tá fudido. É? É. Ei. Então vai na frente, então. Vai na frente. Ai, não, não, não. Na frente o caralho. Vou, vou... Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Ai, 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 ai. Fudeu, fudeu, fudeu. Vai, vai. Fudeu, sai. Sai na frente. Minions. Filhos das putas. Eu morri. Tu morreu? Não, eu morri não. Pera aí, eu não tô me vendo. Pera aí, pera aí, caralho. Tira. Tira, tira. Vai que eu tô dando curva aqui. Toma. Eu tirei na caixa. Que curva de merda. Ou, ou, se tu tá atirado. Vai, 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 vai. Aqui, aqui, aqui. Aí, fumo. Aí, pronto. Ai, é escrepitado isso. Filho, é escrepitado. Não tem o que fazer. Foge, foge. Salve-se. É, é. Ó, anão rebaixado, anão rebaixado. Não. Sai daí, sai daí, anão. Anão. O anão tá te prendendo. Tomei anão um bloco, velho. Ah, morreu. Não. Não, 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 não. Aí, passou, passou. Vambora, porra. Ah, não. Me trancaram pra eu pegar a calvície e o mamacal também. Obscure. Então, diga-me, como foi com... Kenny não veio de casa ontem. Ah, mano, essa mina, velho. Essa mina usa a calcinha por cima da calça, mano. É style, mano. Ele me levantou. Estou me acostumada com o seu irmão. Mas então... Ei, 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 ei. Tampa esse negócio aí. Ih, desligado. Mano, a mina tá... Sei lá, velho. É normal usar essa roupa ali em 2004? Mano, eu acho que não, né, mas... Tem que vender o jogo. Não, não, não. Tem que vender o jogo. Tem que vender, pô. Se não é os moços, vai ser as calcinhas, pô. Tá bom. Não vou reclamar, então. Mano, cara, nada suspeito. É isso. Tome vantagem dele de ir sol enquanto tu dura. Você tá prestando atenção? Eu não tô, não. Eu tô, mano. O cara é esquisito. Kenny desapareceu. Você não sabia nada sobre ele, você? Não. Eu passei toda a noite trabalhando no meu filme. Ninguém vê ele desde a última noite. Eu tô realmente começando a vergonha. Os alienígenas lhe abamam para o seu navio. Põe um pouco de estudo. Josh? Você tem que pegar o seu santo, jovem jovem. Eu acho que nós precisamos de um atleta. Ei, se você não me apareça, vamos encontrar um atleta em 6h e ir procurá-lo. Mas os policiais falaram aos meus pais. Ótimo. Minha primeira investigação real. Eu não sei o detetive. Nada funciona nesta escola. Estamos deixando em 5 minutos. Desculpe, Doc. Não tem tempo para isso. Vamos lá. Eu tenho uma investigação. Alguém está lá. Está fechado. Ok. É apenas uma janela. Mas como devemos sair agora? Ok. Vamos lá. Claro, claro. Vai com a gostosa, então. As duas são... Essa é mais. Tem um taco de baseball. E eu vou desarmado? Só porque eu sou uma mulher indefesa? É. Preciso reclamar o taco. Isso aqui na tua cabeça. Eu estou achando ruim. Eu estou achando ruim. Olha só como está ruim. Eu acho que não está funcionando. Será? Não dá pra pegar no chão, não. Eu só sabia que há algo de mais. Eu estou positivo que ainda há algo que resta. Eu vou simpar. Ah! Olha o CD do restart, mano. Shannon Matthews carregou o Leaf McCallers High. Ela ganhou Champion Genius. Caraca, Shannon é esperta. A irmã intelectual da família. Ó, mecânicas. Eu gosto dessa mecânica. Eu gosto dessa mecânica aqui do jogo. Frio. Eu? Fio. Não, não, pera. Não, entendi, entendi. Ah, dá pra rasquear. Ó. Então, vai lá, vai lá. Dá pra rasquear um fios. Vai, vai, abismado. Vai, vai. Você consegue. Ó, consegui. Aí, boa. Manjos. Manjos dos paranaui. Ah, saímos, né? Saímos. Cadê minha arma? Os armários estão imundos. É... A gente não fala disso. A gente não fala disso. Ai, não. Não tem isso. Mano, a coisa aqui. O do maluco, ele... É... Ixi. Oxi. Começou a musiquinha a medo. Oxi. Parece ser, velho. Deixa eu ver isso aqui. O que é que tem aí? Mapa. O que? Ah. Pera. Foi aí que abri. Tá, só consigo ir pelo analógico, tá? Tá, cá tem Josh. Eu não consigo selecionar, tem que ser o C. Tá. Vamos, 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 vamos ler o... Vamos lá. Vamos ler. É... Histórico escolar. Nome, Josh Carter. Nasceu em 85. E o diretor dele é o Mr. Walden. O Josh tem um espírito curioso e inventivo. Às vezes até demais. Tá, foda-se. Shannon Matthews. E o diretor é o Mr. Walden. Ela é de 86, então esse maluco repetiu um ano. Estudante excelente, muito bom. Cuidado, dar conselhos pra... Seus amigos durante as provas não será tolerado. Ah, a opção de faculdade dela. Ela quer ser médica. Ela vai virar uma médica. Ela cuida melhor do que todo mundo. Mais 25% de recovery. Ah... Ela é passiva, pô. Ah... Entendi. Jornalismo. Investigador excelente. O Josh parece particularmente talentoso em pegar pistas e objetos que são úteis para... É, esse daí é a habilidade dele que fala tipo se tem mais algumas coisas na sala ou não. Aí ele fica tipo... Ah, eu sei que tem mais alguma coisa. Defesa pessoal. Ah... Ela se distingue... A Ashley Thompson nasceu em 85 também, ou seja, repetiu um ano burro. É... Progresso feito nesse negócio, mas ainda falta muito. A Ashley não... Não deve confundir pertinência e impertinência. Ah, aperta não sei o que mais lock para um ataque especial. Ah... Para não sei o que para dar pista, para não sei o que para checar uma sala. Tá, entendi. Tá bom. Tá, é o... Mais lock? É, tu não tem arma, né? Não. Não. A gente precisa pegar um pau para você. Apenas diga não. A toa do pau. Campanha contra o uso de drogas. Tá bom, é o ProEd. É o ProEd. Cara, eu vou quebrar todas essas maquininhas aqui. É, eu tô... Ah tá, obrigado. A câmera me segue, né? É, te segue. Isso aqui. Esse lixo no chão. A gente tem que... Qual é o nosso objetivo mesmo? É... Sair da escola, sei lá. Qual o botão do mapa? É... Select. Aí é foda, eu tô teclado. Ah, eu não sei. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu abrir para você, vai. Aí. Ih, abriu para mim aí. Calma, tem umas salas aqui que... Mano, tem umas salas aqui que pode ser... Peraí, peraí, volta aí. Não, foda-se. Tá bom, então. Tá bom, então. Uou! Uou! Eita! Agora tá fedendo. É... Vamos sair, né? Não, vamos embora, vamos embora. Aqui não... Não tá mexendo muito bem, a gente não tem lanterna. Garotas. Ei, pervertido! Ah, aqui pode, pô. Onde está esse draft que vem? Por que você tá chegando? Não tem nada para nós aqui. É, olha que você está Pandora. Não tem nada para nós aqui. Não tem nada para nós aqui. ... Ou é, vai. Não tem nada para nós aqui. Não. Não tem nada para nós aqui. Eu sei que há algo mais. Não há nada para nós aqui. Energetico Monster? Não vi. Aqui, ó. Não dá para usar isso aqui, não? Vou ajudar o Enter. Oxi. Tá dancado, pô. Aqui, ó. Para forçar, não dá. Vê se tu consegue aqui. Chega aí e aperta Enter. Então. Como é que eu te falo isso? Aperta o botão que seria o Enter no teclado. Então. Não há nada para nós aqui. Foda-se. Não dá muito bom, não. Então o primeiro andar... Então o primeiro andar foi de... Calma, espera aí. Eu sou cego. Obrigado. Coisa pra cá? Ah, eu não sei. Opa. Tenta... Tenta usar nessa porta aí. Ah, tu? Eu? É Slate Thompson. É Slate Thompson. É, é tu. Olha. Ah, admirando a minha beleza, cara. Coisa boa. Organiza uma tarde de cru dos cosméticos. É, essa é a modelo. É por isso que eu tenho a calcinha pra fora. Eu acho que não é preciso. Inclusive tá com a mesma roupa, hein. Nojenta, imunda. Mano, meu guarda-roupa só tem roupa igual, véi. Imunda. Tá com a mesma roupa do... Ah, isso aqui. Ó, toma. Ó, toma. Fala dele. Isso aqui é... A gente já manja do rolo aí. O que que temos aqui? Ó, dá pra empurrar por aqui, ó. Ah, dá pra empurrar. Outro porra de volta aqui. Ah, não. É pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É, é. Vai lá. Você aqui é o homem, vai. Trabalha, 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 trabalha. Pera aí. Trabalha, trabalha, trabalha. Ó, cheguei um negócio aqui no chão. Deixa eu ver. Screwdriver! A chave de foda-se. Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais alguma coisa aqui. Não, então vamos. Tem mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa aqui, eu acredito. Ele nunca está errado, mano. Nunca esteve. O que está acontecendo aqui? Eu não quero saber. O que na terra está acontecendo aqui? Você vai na frente. Você que tá com um bastão? Você que tá com um pau na mão, mano? Tem que subir mais. Você que tá vindo aqui? Ou achar lá de baixo. Tá bem, cara. Tô tentando. Tô tentando. O que a música começou, velho? Logia do Thaís Logia do Thaís, Carlos Subi mais? Oxi Ah, aqui precisa de lanterna Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá, o banheiro ferminho Se a Shannon estivesse aqui, ela me diria o que fazer Ah, tá Onde está aquele ferramenta que vem? Onde está a ferramenta? Onde está a ferramenta? Não pense nem mesmo Não tem nada para nós aqui Não tem nada para nós aqui R2, L1 Não, L1 eu faço isso aqui R1, faz isso Tá, praticamente não tem um botão de correr No controle Para mim eu segura espaço Ah Não, pera aí Esse é o botão de sair, esse é o botão de quitar Tá Tá Não sei qual é o botão que eu aperto Eu tenho que ver o tutorial Eu sei que há algo mais Eu sei que há algo mais Ah, pera aí Não consigo correr Uma chave Abre uma porta velha Está lenta É Não 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 Você bate nos objetos e se realmente empurra eles. As notas do Stan realmente são uma merda. Eu sei que há algo mais. Estou positivo que ainda há algo mais. Estou positivo, mas ainda há algo mais. Estou piscando aqui, mas não dá para pegar. Não, não tem nada aqui não. Aqui ó, aqui a chefe. Salve os professores. Ficava no segundo andar, né? Não, não tem problema não. Vixe, puzzle. Está faltando um negócio. Não faça tanto somente. Não faça tanto somente. Ah, tem uma porta lá. Precisa de um negócio. Calma, vem para cá. Isso. Calma, me dê um beijão gostoso agora, hein? Meu Deus, eu enfiei dentro de cima. Tá faltando uma válvula. Tá faltando uma válvula aqui, mano. Deixa aí, deixa aí. Vambora, vambora. Tá, essa porta tá tancada. A gente tem em duas chaves. Não é nenhuma dessas duas fudas. Não, não é nenhuma dessas duas fudas. Mecânicas de gameplay. Gameplay mecânicas. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, a gente tem duas? Mano, não, a gente tem... Eu sei que há algo mais. Não, tem coisa aqui. Tem uma impressão meio ouvindo um negócio brilhando aqui. Tem uma impressão meio. Tá, a gente já olhou na cozinha e não tinha nada, né? Aqui no final. Ah, aqui tem coisa. Tem uma porta. Ah, tem um CD. Ah, tem um CD, mano. Tá, vambora. Ah, destranho aqui. Ah, tá. Então ele não... Ele vai... É, ele vai ir automático. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu ver, peraí, rapidão. Não, não. Então, onde estão eles? Eu me sinto como lutar. Como é que era a porrada deles, velho? A gente não foi em cima à direita? Não, não. Não, não. Não, não. A gente foi. Pera, aqui a gente não foi, mas é porque a gente não tinha... Quer tentar mexer aqui? Não, a gente não tem. Ih, era aqui mesmo. Era aqui mesmo, velho. Meu Deus, velho. Vai ser na frente. Vai ser na frente. Tô aqui de apoio moral, vai. Hum, sala aberta. Fudeu. Que isso? Que que eu falei? Que que eu falei? Ai, 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 ai. Que isso? Que isso? Pega ele. Pega ele, abismado. Tem que correr pra luz, tem que correr pra luz, na verdade. Tem que correr pra luz, vem, 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 vem. Ah, lá vem. Pou. Nossa, que câmera lenta super necessária. Ih, cara, é bicho feio, velho. Parece um devorador de intelecto do... Mr. Walden, você me salvou. Seu Walden. Quero. O que está acontecendo aqui? Sera aqui rápido. Eu não sei. Eu vou fazer o meu negócio para informar as autoridades. Você não é tão grande você mesmo. É nada. É nada. É nada. Confira. Confira primeiro. Danny, vá ver o Sr. Friedman. O princípio? O que está acontecendo nesse bairro? Eu vou abrir a porta do tribunal para você. Eu tenho algo que eu preciso fazer. Lembre-se, senhor. O cara está sabendo de muito. Ele está sabendo demais. Ah, vem cargar. Tem um cano aqui. Ah, eu posso pegar um pau também. Pega um cano aí. Oh, coisa boa. Sempre quis pegar um pau. Metal bar. Não, agora fodeu, mano. Não quebra não. Tem como bater em, amigo? Ai! Da puta, mano. Ai, 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 ai. Cadê minha vida? Cadê minha vida? Cadê minha vida? Caralho, que hit. Caralho, a porra do negócio de metal, velho. Se foder, mano. Você me bateu com um pau, mano. Eita. Pô, eu lembro que tinha tipo três, né? E ali só tem um morto. O que que eu... Eu não sei o que o Tiago faz. Aparentemente nada. Ó, bolinha ou botão de ação. Quadrado, troca a câmera pra mim. X e Tiago, eu não sei o que que faz. Ah, ele abriu a... Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu. É essa aqui ou do... Eu acho que é o lá da frente. Eu acho que é o lá da frente. Não, é esse mesmo. Não, agora tô com um pau na mão, velho. Agora tô sem medo. Não, agora tô com um pau na mão, velho. Agora tô sem medo. Todo mundo andando bonitinho. Miss Ashley, qual foi a sua reação quando você viu aquelas criaturas? Fale. Você realmente acha que você vai sair daqui vivo? Por que? Não bugue-me, velho. E você, Shannon? Precisa comentar? Corta-a-a. Estou muito assustada para chegar ao redor. Falei. Falei surpresa. Estou filmando por horas. Não é possível. Então, alguma sorte? Estúpido, telefone. Não tem recepção. Vamos lá, agora. Não temos nenhuma escolha. Tem que me ensinar o Friedman. Então, onde estão eles? Eu sinto como lutando. Deixa eu mudar para o Josh. Estou positivo, ainda tem algo que faltar. Ah tá, R1. R2. R2. Tá. Tem um negócio aqui no chão. O que é isso? Por que tem essas coisas no chão? Onde eles foram? Vamos lhe disputar. Tô indo, tô indo. Calma. Abre o mapa. O mapa, o mapa. Abre o mapa. Abre o mapa, descobre. Ah, tá aqui o objetivo. Friedman. Friedman. Homem Fritado Homem Fritado O Homem Frito Walden, eu nunca consegui ele Eu só sei que há algo mais Vamos encontrar esse morro antes que se escuro Estou começando a ficar frio Onde eles foram? Onde eles foram? Para baixo Para baixo Vai estar trancado Quer ver? Ah não, o Josh Ele é... Que que eu falei, mano? Ele não está fazendo nada Ou, mas aí os caras deixaram a gente Estravar uma porta e essa não Exatamente Opa O que? Tem Ah Tinha uma porta secreta Eita Foi mal, apertei sem querer Espera o mapa o meu A gente está aqui no... Oh meu Deus, o que está acontecendo nesta escola? É, é pior que na minha sala Ó, tem um... Um baseball bat melhor ali Você quer pegar? Aqui atrás, aqui ó Estou com medo Aqui ó Você quiser tocar? Alumínio? De alumínio, não é de madeira Estou salvando, eu não foda-se Não sei se madeira é melhor Se bem que os dois ficam no seu ventre, né? O que você está fazendo aqui? Se bem que os dois ficam no seu ventre, né? Então... O que? Qual que é o nome deles? Tony Husky Tony Husky Tony Husky Eu posso fazer o mesmo para você por apenas 50 dólares Ei, pare de brincar E você? Por que você está ficando no seu ventre? Tem algo errado? Não 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 Eu sei o que você está bebendo, mas você tem que parar Mas... Mas... Você não viu nada estranho? Você não viu nada estranho? Sim, tudo o que eu vejo aqui nesta pedra é frio O que você acha que esses sonhos são? Não seja louco, não podemos encontrar o Kenny Lonee Oi, Sr. Lonee O que? Você tem que parar de me derrubar Mesmo o Sr. Walden foi derrubado O que você acha? Você tem que ir embora Você tem que ir embora Você quer sair da escola Uou, sua história está começando a ficar interessante Ok, eu vou com você, mas você não vai me derrubar Eu só sei que há outra coisa Você não quer que eu venha com você? Ei, pera Stan iria mais rápido do que ele Ah? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Desaparecimento estranho É quando ele não fosse bem e desapareceu Não, 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 não Mas era só para isso Não era Realmente Ah, tem mais uma coisa aqui Eu peguei três copas de papel Isso deveria ser suficiente Eu peguei três copas de papel Isso deveria ser suficiente Não tem mais nada para nós aqui Eu sei que há outra coisa Eu sei que há outra coisa Eu sei que há outra coisa Quem é que tem aqui? Ah um monster O que tem aqui? Ah um monster Monster O que tem aqui? Ah um shunai O que está fumando a parede? Ele está burlando a cara da parede Ela está truncada Ela também está toda destruída? Esse aqui Opa Onde? Atrás, 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 vem, vem, vem pra cá Muda a câmera pra você A gente não tem luz, a gente não tem luz Ai, é mesmo Ai, que isso Eu morri, eu morri? Me salva Volta pra trás, pra trás, pra trás Pra trás, pra trás, pra trás A gente não tem isso agora, eu não acho Não tem nem arma aqui Essa não tá muito Vai que eu tô derrubando, vai, vai, vai Mano É pra essa porra aparecer agora mesmo, caralho Eu acho que é, né Calma, vamos olhar o mapa Como é que tá Tá, era pra encontrar o cara lá Mano, não precisa entrar lá não, véi Eu acho que a gente vai Vai ter que passar Pô, como é que a gente vai matar um bichicho Tem uma lanterna Eu acho Eu acho que era pra gente ter Eu acho que a gente tinha que comer isso aí É, eu acho que era pra gente ter uma lanterna Mas por que o Josh é mais rápido do que os outros? Ele é rapidão, véi Eu não tô perto do motor de correr Eu também não É, o cara é... Ou será que eu tô com dano? Eu só sei que tem alguma coisa Você tá com dano Onde eles vão? Vamos lá, vamos lutar Será, deixa eu ver Será, deixa eu ver É, o blu de copo de papel, véi Tá sentado aí, ô vagabundo Ó, tomei Ó, o problema do Obscure é que se o personagem morrer, ele morre pra sempre, tá? Sim Então tem que tomar cuidado com isso Inclusive, tem que salvar o jogo, né? Exato É bom É bom E se a gente deixar, tipo, pelo menos um morreu, eu acho que a gente pega o final ruim Aí não Como é que eu sei como é que tá a minha vida? Não sei também Incrível Tipo, o boneco ficou pegando o bucho, tipo, sei lá Mas vamos pra essa library Eu só sei que tem alguma coisa Eu só sei que tem alguma coisa Nossa, que câmera estranha aqui Vamos ver Marca de pneu de carro aqui Alguém fez drift Opa Tem algo para fazer aqui Vai, raqueiro, mano Vai lá Vou ter se eu vou olhando pro seu rabetão Nada 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 Não, você pegou um kit Ah, mede o kit Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Não, 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 não A gente saiu por aqui, né? Não, 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 a gente foi A gente saiu por outro cantinho Ah, aquela A gente voltou pra escola É Não, era aqui mesmo que a gente saiu Eu quero que a gente saiu Eu quero que a gente saiu Eu quero que a gente saiu E aí aparece aquele bichão lá Ela só esbamaçada Eu tomei um pouco de dano ali, velho E o personagem ainda tá bem, parece Acho que o bicho não viu a... Ah, não gosta do mundo, não Mano, então vamos... Vamos, vamos, ó Vamos ter que ir lá, mano É Então vamos pro pau, então Tô louco pra sentar o cacete, monstro, velho Então É aqui, não É aí? Acho que é aqui É... não Não Achei errado Aqui, por lá pra cá Eu só vim reto Nessa porta aqui? Não, né É, ó É, ó É, ó É, ó Ah, vamos, vamos, vamos Preparar pro pau Já tô segurando, já tô segurando Cadê? Cadê? Ah, vamos, vamos por parte Então, pô Tá A gente encontrou o cara, né? Tem item aqui? É, foi o... Não Já não tem Vamos embora, então Já tô com o pau na mão, hein Também Ai Toma Toma Nossa, espancamos o bicho, velho É a dupla filmada, não tem como Ei Calma aí, calma aí E se a gente fuma isso aí também? Ô, velho Que isso, o cara O bicho sai negócio do chão, velho Fuma, fuma Fuma também Ai Toma 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 Parece que não tá surtindo efeito, não Ai, ai Surgiu, surgiu, surgiu Surgiu? Ai, mal Ótimo Você tá bem? Eu tô também Não, eu tô A câmera tá piscando um pouco Eu não sei se é eu ou você Tá meio mal Deixa eu tomar energético aqui Porque eu não tomei nenhum ainda Tá, era eu Tá Agora a gente pode andar normal Opa Eu espero que ele ainda esteja Ah, é agora Eles dropam Mano Ai, tá me mandando Selecionar a pistola Eu já fiz tutorial O jogo É tutorial, pô Tem que fazer de novo Tá querendo a pistola? Pode pegar A vontade A vontade Não, não, não Tutorial é Tutorial não, hein Ou, ou Vou ter que atirar mesmo Não consigo Tem um menu na minha tela Eu quero atirar É, vai ter que atirar Beleza O jogo me obrigou a atirar, véi É um só, relaxa, bebê Tá, é isso Então literal já fiz tutorial do jogo, cara Tá, então depois que a gente apanha que nem umas duas piranha pro bicho A gente descobre que a gente tem arma Exatamente Ou não Tá horrorosa quando ela só pra segurar uma arma direitão, mano É moral Tá, tem nada não Se quiser mudar de novo, pode mudar Ah, esse fechador vai ser fácil É... aquela... isso, isso, isso aí Não, 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 é isso aí Ah, tem que segurar, entendi Dá pra remoral? Eu vou proteger na tua guardia Bela apoia Só que adiantou, mano Caramba, você não pode ver nada Tem um kit médico aqui Tem um kit médico aqui Pega 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 Aí, pegou Eu não vou conseguir colocar tipo uma lanterna no... No taco de brisbol, né Seria boiço É, obviamente Eu não quero usar muita... Tem coisa aí? Não Tem coisa aí? Não Ah, então foi isso Não Eu esqueço que eu tenho essa habilidade Tá bom Eu esqueço que eu tenho essa habilidade Ih, essa porta parece ser perigosa, hein Tem duas aí Tem duas, é? Double... Double, double participate Tem bicho aqui, tem bicho aqui, cuidado Tem bicho aqui, tem bicho aqui, cuidado Quando tá preto assim, é porque tem bicho Ou não Ou não Tem nada de aberto para nós aqui Ah, tá. Quebra? Deixa eu tentar. Dá pra fazer uma musiquinha, hein? Ai! Ai! O burrão! Lá. Dá uma rabeta, hein? Ó, tava olhando aqui pra cima. Tava olhando pra cima. Estou positiva, ainda tem algo restante. Tem mais alguma coisa aqui Tem um negócio aqui Fitas Tem mais CD Tá, acabou Pode ir, pode ir Pode ir, palma Meu Deus Ai, puta puta Que susto, mano Caralho, tem quantos? Tem cinco? Cinco Pera, vou ter que botar a lanterna Pega Isso Você vai na bala? Tem que ir, mano, tem muito bicho Ah, então eu vou no pau, então Fazer o que Ai ai Solta minha pena, seu filho de um cacete gigante Não tomei não Eu tomei não Matei um, matei um Ai Morre Morre Ai, ta vomitando em mim Eu vou morrer Ai Ai, passou Ai, eu to morrendo Ai Ai, eu amo bichinho pra porra Calma ai Tô bem agora Acido, essa coisa é realmente perigosa Cara, dá pra eu quebrar isso aqui? Cara, dá pra eu quebrar isso aqui? Tá, tem mais alguma coisa aqui Calma, muito pra você Isso Ah 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 Não tem mais alguma coisa aqui Não tem mais alguma coisa aqui Que que é isso? Garfa de aço, não podemos carregá-la Ah Sabe o que isso significa? Mano, e se a gente pegasse E entre esses cadeados do bagulho, mano? Não, mas o jogo não deixa Ia ser muito fácil Eu não mexi com essa Eu não sei Calma, deixa eu ver Tem perca... Ah não, parece que é o Pepe Ai Rápido, o copo está desaparecendo Ah, bora 30 segundos Vai, vai, vai Speed run Meu Deus, o tempo está passando mesmo Meu Deus Onde é que era? Onde é que era? Onde é que era? Onde é que era? Vai em cima, vai em cima, vai em cima, vai em cima Daí a porta dupla, porta dupla Não Porta dupla, aqui, aqui, aqui Ali Onde é que eu disse? Ali Ali Onde é que é que eu disse? Onde é que eu disse? Onde é que eu disse? Essa escola vai ajudar É É De certa, não saibamos Aguirão Mano, essa mina atirou muito caro Ei Tá vendo aquilo aí? Ah, é o careca lá do começo do jogo Deixa eu ver Tá arrumado, hein Ai, filho da puta Arrombado do cara, eu sabia que era um bait Toma Toma Ai, ai, peraí Pegadinha, é pegadinha, pô Pegadinha, pô, caralho, vem cá Pistol trick Pronto Ele droppou a arma dele? Não Caralho, mano, o cara tava super Mano O cara tava super de boa ali, mano Só o jump scary Que pariu Desculpa Desculpa, mano A moça de inferno A moça de inferno Eu cheguei lá do nada Uh Uh Tem mais alguma coisa aqui, hein Pra pegar Tá A gente falou, tem alguma coisa? Aqui tem mais alguma coisa Caralho, tava super suave do nada Uh Uh Ai Ei Eu sei que tem uma manterna 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 E aí Que pariu Tá, não tem nada aqui Tá, não tem nada aqui Tá, não tem nada aqui Ah, a gente vê que fala nada Não, pelo que eu entendi tem alguns itens O item chave mesmo O personagem não fala Só item pra pegar, tipo, cura Essas coisas Munição Até ela tá piscando Tá piscando um pouco Quer usar uma vida aí? Deixa eu ver Caralho, o que é que tá mal? Eu ou tu? Não sei Ah, estou pronta para roxar Eu acho que era eu Era eu Tá Ah, pera Plague como era ativo, não sei o que Você pode tirar coordenadas 3x30, 20 Ah, tá Então isso aqui é puzzle 3x30, 20 É, tem alguns negócios que só a lourinha consegue Consegue descobrir Com a habilidade especial dela A habilidade especial dela Ser inteligente Receba a inteligência Receba a inteligência Ah, essa aqui A gente tinha que vir aqui na sala do cara CD, dá para salvar o jogo Ou se não Ou mal, né Hoje, às 5h38 da tarde Alô, Sr. Smith Mr. Smith Sr. Smith Emergência da enfermaria Ixi Tipo infecção O pessoal tá virando um mostro 6,50 Herbert Se Se você está lá Pega o telefone Por favor Vem rápido Eu Eu não sei o que está acontecendo Mas eu acho que tem algo a ver com o experimento O que? 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 Eu sei o que tem algo a ver com o experimento Mas eu já entendi Eles presam os ponteiros Ai, quebrou o negócio aqui Eu estou com medo Como é que controla isso aqui? Não sei Porra Cadê eu? Cadê eu? Tem um ponteiro Cadê eu? Cadê eu? Nossa Tá do lado de fora ali Acho que eu quero Eu encontrei mais um ponteiro Preciso encontrar o outro Não, eu estou na biblioteca Se você quiser me ver Ah E se não quiser Isso foi tudo? Não Tem mais alguma coisa pra fazer aqui Ah É esse puzzle aqui mesmo Espera Tenta usar Boa Três e vinte Não, pera Três e trinta Três do outro Foda-se Três do outro Dá pra fazer Não tem nada pra pegar Então o outro A gente vai achar em outro lugar Vamo embora O diretor broxante Não está aqui Aproveitado na biblioteca É O acorde é 150 Que tem aqui Deixa eu avançar a história aqui Espera aí Não, ainda está Pra procurar o frigo Ó Essa lock parece fácil Vala, vala Todo mundo usou a lockpick Vem Vem Há algo mais a fazer aqui Lantela, lantela, lantela Ai Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Espera, a luz não está me ajudando não A luz não há Ai, deixa eu mudar pra mim aqui Meu deus, câmera Ai, câmera horrorosa Cara, câmera ruim, véi Meu deus céu Na moral, que câmera horrorosa Ah, mano, câmera antiga é difícil, meu Legal que toda vez que a gente está em combate A gente tem que usar a vida Porque a gente é muito ruim É, porque a câmera é trono É, trono É, trono É, trono É, trono É, a câmera não deixa eu ver os bichos, pô Tô guardando seu popote Vou proteger que a câmera não tá ajudando não, pô Opa Vala, vala Ah, munição Ah, munição Ah, munição Eu só sei que há algo mais Tem mais coisa aqui Ah, não, peraí É mesmo Vandalismo Estou positivo que ainda há algo mais Tem mais alguma coisa aqui Ah, peguei, peguei, peguei Ah, peguei, peguei, peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Era Ah é um cd A gente chora ou não? Será? Será que é tão alegre? Sem par O magic kit, isso aqui? Não, uma maleta Marita do Senhor Ou Walden Ah Quebra, quebra! Não tem nada para nós aqui. Não tem nada para nós. Isso me perca. Pegue isso! Ah, estou pronta para roxar. Ah, está no jogo é para usar, pô. Ou usa o Energy Drink 2. Não tem... Não tem Energy Drink? Não, acabou. Fodeu, gastamos recursos. Estou falando que a gente estava cheio de vida. E agora não está mais. Espera. Isso. Enquanto eles botam uma na água aqui. Aua? Aua. 20 apontando para lá. 20 apontando para lá. Pronto. Ele funciona. Ele funciona. E o cofre abriu com poder da mente. Freedman está na biblioteca. Vamos lá. Ah, está chamando a chave. Uma carta. Tido Ebert. Estou escrevendo para você em segredo. Leonor adquiriria-me se soubesse que eu estou mexendo no seu trabalho. Você é seu irmão gêmeo e às vezes parece que você entende ele melhor do que eu. Por isso que eu gostaria de... Ah, não deu. Ah. Cobaia 37. Cobaia 37. Cobaia 37. Munição e... Oh! Oh! Me dá essa pistola aí. Pega. Pega. Como é que pega? Ah, deve estar no... Não, foi você que pegou. Não tem como você me passar, não? Não sei. Ah, aperta aí. Ah, aperta aí, aperta aí. Segura aí. Ah, segura aí, segura aí. Dá scroll segurando o botão das armas. Não, o outro, o outro. Sinal das armas. Você tem metal bar. Tá. Por que passa as coisas nesse jogo? Não sei. Eu sei que na outra versão que eu joguei tinha como. Give. Ah, aqui. Ah, tá aqui. Pode ser qualquer uma. Tá aí, ó. Ae, porra. Fala dele. Eu tô com... Metal Pipe. Aqui. Eu não sei se isso aqui é melhor, mas... Vamos salvar aqui? Caso eu morra. Eu não sei. E aí, quer salvar? Vamos salvar. Já tem cinco discos. Tá, mas é isso, galera. Já tá ficando bastante tarde. Eu tenho que acordar amanhã cedo. Infelizmente. Eita. Ih. Ih, eu vou ter que finalizar a gravação por aqui. Então, abismado, muito obrigado. Por ter participado do vídeo. De nada. Vamos que, vamos que... Esse jogo aqui, ele é brabo. Primeiro episódio, o plot engordando. E logo a gente vai descobrir os segredos dessa escola perturbadora. É isso. Então, galera. Não se esquece de deixar o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal. E no canal do abismado, tá? Dá o like nos dois canais também. É isso. E é isso. A gente tá ficando por aqui. Falou! Boa! E aí Tchau! 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 Tchau!